Estou brincando aqui, fazendo essa brincadeira, nós passamos realmente, como o Zezé disse, um perigo nesses últimos três dias. Pode parecer que não, mas tanto a população, quanto a área de talentos, quanto o Zezé de Camargo, nós fizemos o que podia, o que pôde fazer para colocar todo mundo, todos que encontraram, no movimento desse navio. Mentira! Mentira! Os senhores tomam um espírito por causa da vacina, houve quem tinha tomado vacina há poucos dias. Os moços por que cancelaram, venderam a cabine duas vezes. E a gente viu, eu, senti, já tinha visto isso outras vezes, em outras situações. Mentira! Mas eu vi, o quanto o Zezé de Camargo, o Zezé de Camargo, o Zezé, essas fãs, esses fãs devem ser um vírus. Eu chegava a presenciar aqui, fãs que já tinham resolvido sua cabine, que poderiam estar dentro do navio. Mentira! Ficaram lá, juntas, juntas, com outras fãs, e falavam, se elas não conseguiram entrar, a gente só vai entrar em último minuto. Mas ficavam juntas. Então eu queria... Mentira! O último minuto foi nós! Mentira! 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 Obrigado.